Mãos limpas e coração puro Não se brinca Agora você imagina o que pode acontecer com uma pessoa Canta no altar do mundo Músicas que invocam demônios Ou que invocam espíritos de adultério Ou que invoca espírito de bebedice De vício, em bebida, em droga Imagina se uma pessoa dessa Abra a boca pra invocar um negócio desse E depois resolve subir no altar de Deus Aproveita na noite e fica louca Esquece ele e fica louca Ô gente, a pessoa só corre o risco só de morrer Só, só, entre aspas Olá, seja bem-vindo ao canal Crente Ligado Se você for novo por aqui, se inscreva no canal E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo E deixa também aquele like Sem enrolação vamos agora para o conteúdo deste vídeo Tem mais um vídeo da pastora Sara Shiva circulando na internet E esse tipo de vídeo falando sobre os crente desconcertados subindo no altar das igrejas Tem se repercutido muito e viralizado Como também está dividindo muitas opiniões Já postamos aqui no canal um outro vídeo dela falando de um suposto pastor Que colocou uma pessoa no altar Sendo que essa pessoa ainda canta música secular E isso deu uma polêmica danada Se você nos acompanha aqui no canal Você também já deve saber que a pessoa que subiu no altar de uma igreja recentemente Seria a Simone da dupla Simone e Simária E aí 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 Gente muito doce Porque eu não quero gente me idolatrando pra cima de mim Me bajulando não Então, crente ligado, qual a sua opinião? Concorta com a pastora Sarashiva? Coloque aqui nos comentários. Olha, antes de finalizar esse vídeo vou deixar um recado para você. Você sabia que o nosso corpo a partir dos 25 anos de idade começa a produzir menos colágeno? E o colágeno é o responsável por deixar a nossa pele firme. Além do colágeno reduzir as rugas como o pé de galinha e bigode chinês, ele também traz benefício para o cabelo. Saúde cardiovascular, fortalecimento dos ossos e também auxilia no tratamento da osteoartrite. Bom, o cristão também precisa se cuidar. Em todos os nossos vídeos aqui do canal deixamos o link com um bom desconto do colágeno mais usado pelos famosos. Clique no primeiro link na descrição ou nos comentários e garanta já o seu com aquele descontão. A gente, depois de uma certa idade, passa a ter menos produção de colágeno, né? A pele vai ficando mais molinha. Então não adianta se a gente passa só creme na parte exterior e não cuida do interior também. E é muito delicioso esse aqui porque ele contém ácido hialurônico. Esse bicho aqui fez um sucesso do caceta. Só vi um monte de seguidoras me mandando que chegou, que tá tomando. Mamãe começou a tomar muito. E fez muito resultado pra minha mãe, porque esticou a pele dela todinha. Quer receber nosso conteúdo em primeira mão? Clique no primeiro link da descrição e se inscreva no nosso canal do Telegram. Fazendo isso você será avisado de todos os nossos conteúdos em primeira mão. Fique com Deus e até o próximo vídeo.